O Ziarat, o Maulid, são práticas antireligiosas, primeiro em nenhuma parte do Islam aparece. E se por acaso as pessoas praticavam porque não sabiam, Allah é profundamente misericordioso. O problema está naquela pessoa que ouve, tem provas, e continua a fazer pensando que aquilo é dine, antireligioso como, porque aquilo contrasta com aquilo que o Nabi SAW fez. Vamos lá ver a questão do Ziarat, quando é que nós fazemos Ziarat? Quando morre alguém, fazemos Ziarat, porquê? O que o Islam nos recomenda? Os Sohabas também perderam entes queridos, faziam Ziarat? Nunca. O próprio Nabi SAW perdeu seu filho, Ibrahim, fez Ziarat? Não fez. Se o Nabi SAW não fez isto, porquê que nós vamos fazer? O que é que nós queremos ganhar com isso? As pessoas dizem que não, estamos só a fazer doã. Ok, faça doã como o Nabi ensinou. O doã não tem tempo. A qualquer altura você faz doã para os seus familiares. Mas aquele formato do Ziarat que nós temos, não tem enquadramento nenhum, em termos de dine. A mesma coisa acontece com o Maulid. As pessoas dizem que não, mas nós estamos a manifestar a nossa satisfação pelo nascimento do Nabi SAW. Também, será que os Sohabas não sabiam isso? Eles deviam conhecer melhor que nós. Mas ninguém fez essa prática. Será que nós gostamos mais do que os Sohabas gostavam do Nabi? A maneira de gostar do Nabi é seguir aquilo que ele fez. Esta aqui é a forma. Portanto, nós todos cá, em algum momento, praticamos essas coisas. Mas quando a pessoa aprende, mediante as provas, abandona essas práticas. Afinal, isto aqui não faz parte do dine. O problema das pessoas é dizer que, olha, será que os nossos antepassados não sabiam? Se sabiam ou não sabiam, eu não sei. Nem estou preocupado com isso. Eu estou preocupado se esta prática tem o seu enquadramento no dine ou não. Então, as provas do Corã e Sunna me dizem que essas práticas não têm enquadramento nenhum. Não é fácil. As pessoas agora, a questão do ziarat agora, há novos modelos. As pessoas quando ouviram, dizem que, olha, não há ziarat, aqueles dos 40 dias. Senhora, está bem, nós também não vamos praticar. Nós sabemos que algumas pessoas também deixaram praticar por razões financeiras. Então, agora, já alteraram. Senhora, está bem, então vamos fazer o quê? Três dias. Então, nesses três dias, chamamos as pessoas, depois convidamos um alvo e vem-nos fazer hadith. Esse é o ziarat mais sofisticado. Na verdade, nós estamos ainda a fazer ziarat. Portanto, são coisas, aparentemente, não são nocivas, mas são perigosas. Portanto, essas práticas, queiramos ou não, a única saída que nós temos, a única forma é de abandonarmos definitivamente. Definitivamente. Um crente, quando pratica algo sem conhecimento, pede perdão, Allah perdoa. Mas agora, o problema é saber que isto aqui não é prática do dino e continuar. E continuar. E há outros que não só continuam, como combatem aqueles que combatem essas práticas. Eu sei que é difícil e é muito arriscado falar destas coisas, por causa dos embates, por causa dos choques que provocam. Mas chega uma certa altura em que você também tem que preparar escamas de ferro, para suportar esses embates. Agora que estamos a falar disto, podem esperar daqui a pouco, de ver mensagens contra. Mas, não estamos preocupados com isso. Cada um pode falar o que quiser, desde o momento que prove. Se nos trazer uma prova do Corã e Sunna, que essas práticas são legais, ainda neste momento, vamos anunciar que estávamos errados e vamos adotar essas práticas. Mas queremos apenas provas. Porque o dino, para nós, é o Corã e o Sunna. O que não está contemplado no Corã e no Sunna, não é porque Allah esqueceu. É que não é dino. Wallahu alam.